Música Feriadão, polícias rodoviária federal e estadual iniciam hoje nas estradas mineiras a operação dia do trabalho. O foco será a fiscalização das infrações geradoras de acidente, como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, transitar em acostamentos, dirigir sob influência de álcool. Aperfeiçoamento, guarda municipal de Montes Claros recebe treinamento da polícia militar e do corpo de bombeiros. Então se você tem um guarda municipal, a polícia municipal bem adestrada, bem treinada, com certeza a segurança do funcionário público, guarda municipal, ele vai saber cuidar de si e também da segurança da população. E começa amanhã em Poços de Caldas a 13ª edição da Flipoços, a feira nacional do livro e festival literário. E uma das atrações que promete chamar bastante atenção esse ano é exatamente esta daqui, a incrível máquina de livros. Poços de Caldas é a primeira cidade fora do estado de São Paulo a receber essa novidade. Olá, boa noite pra você. Mais notícias dessa sexta-feira começa mostrando que a guarda municipal de Montes Claros está sendo treinada pelas polícias militar e pelo corpo de bombeiros. pela polícia militar e pelo corpo de bombeiros. Um grupo de 30 servidores está aprendendo técnicas de abordagem, de defesa pessoal, de primeiros socorros e também de localização de materiais ilícitos. O local escolhido para o treinamento dos agentes foi o Parque Sapucaia, uma importante área de preservação ambiental permanente em Montes Claros. 30 guardas municipais do GTA, grupo tático ambiental, participaram do curso. O objetivo, preparar os profissionais para ocorrências registradas na cidade. Então se você tem um guarda municipal, a polícia municipal bem adestrada, bem treinada, com certeza a segurança do funcionário público, guarda municipal, ele vai saber cuidar de si e também da segurança da população. A guarda municipal de Montes Claros conta hoje com 103 agentes. Carine é guarda há dois anos e foi a única mulher que participou do treinamento. Nesse vídeo aí, ela aparece descendo de rapel em uma ponte no meio da mata. Desafiante, porque sou eu de mulher e vários homens, né? Então a gente tem que mostrar mesmo que está no mesmo patamar e tudo que faz tem que fazer. A gente fez rastejo, fiz da mesma forma, rapel, mostrar que mulher tem força. O curso durou cinco dias. A última aula foi ministrada por bombeiros. Um centro de operações foi montado e os agentes participaram da simulação de uma operação de combate a um incêndio. Como esse grupamento tático ambiental da guarda municipal agirá no meio rural, nós temos situações, por exemplo, que picada de inseto, picada de animal peçonhento, e nós mostraremos a eles a importância dos primeiros socorros nesse tipo de ocorrência. Além disso, também nós aprenderemos aqui também sobre como conter o princípio de incêndio, como trabalhar na questão dos incêndios florestais, que eles podem também deparar com esse tipo de situação no meio rural. Nesta outra simulação, os agentes usaram enxadas e a própria farda dos guardas para resgatar uma vítima. Na hora de descer, a mesma coisa. A gente dobra o joelho e não a coluna. Descer a vítima no três. Um, dois, três. Depois da conversa, os bombeiros montaram uma força-tarefa chamada de Operação Sertão, uma referência ao combate a incêndios em período de seca na região. O grupo enfrentou uma caminhada de quase três quilômetros no meio da mata. E nós acompanhamos tudo. Essa aqui é a parte primordial da simulação dessa operação, é quando os agentes vão abrindo o piquete na frente. Sargento, esse é o trabalho inicial no meio da mata, né? Isso. Na verdade, os militares, juntamente com os guardas municipais, estão iniciando a subida do parque de forma organizada e em fila com o maquinário específico para atividade de combate a incêndio florestal. Então, na frente, nós percebemos que nós temos as ferramentas de corte, dentre elas facão, foice e machado. Logo depois vêm os materiais de combate ao incêndio realmente, onde nós temos bombas costais, temos abafadores, dentre outros. Pelo caminho, subidas de pedra, o que torna ainda mais difícil o trabalho dos militares em uma ação real. Ao chegar no ponto mais alto do parque, toda a preparação no local é para combater um suposto incêndio em um ponto de preservação natural. Na verdade, aqui nós utilizamos uma forma de combate indireto, onde nós realizamos a retirada do material, que é o material combustível, no caso, a vegetação. Então, nós temos um incêndio vindo da esquerda para a direita, nós retiramos a vegetação do lado direito, para que impedir que esse fogo se propague para esse lado que ainda não foi atingido pelas chamas. Para os agentes, o curso foi uma oportunidade de melhorar o serviço prestado à população. Hoje, o Guarda Municipal está mais seguro para trabalhar com crimes ambientais e atender qualquer demanda em relação ao meio ambiente, à fauna e à flora. Com o passar do tempo, dos anos, nós teremos uma guarda muito mais bem qualificada. E mais de mil policiais rodoviários federais e estaduais em todo o Estado participam da Operação Dia do Trabalho. As rondas vão ser intensificadas nas rodovias mais movimentadas do Estado. O objetivo da operação é reduzir o número de acidentes durante esse feriado prolongado. A Operação Dia do Trabalho começou na madrugada desta sexta-feira em todo o Estado. A Polícia Rodoviária Federal espera um aumento de 50% no tráfego nas principais estradas da Zona da Mata. A BR-040 é trajeto de quem vai passar o feriado nas cidades históricas de Minas ou nas praias do Rio de Janeiro. Os motoristas devem ficar atentos a alguns trechos da rodovia. Os trechos mais críticos são os trechos de pistas simples, que vão de Juiz de Fora até a Serra Barbacena. E o Banco da Câmara, Santos Dumont, são trechos bem complicados. Ações de prevenção foram intensificadas nas principais rodovias do Estado. No norte de Minas, a orientação é que os motoristas fiquem atentos ao passar pelas BR-135 e 251. No sul do Estado, segundo a concessionária que administra a Fernão Dias, quem vai usar a rodovia para viajar deve redobrar a atenção. A expectativa é de que mais de um milhão de veículos passem por ela. Quem passar pela BR-267, a caminho do sul de Minas ou das praias do Espírito Santo, também precisa ficar atento. Na 267, a BR toda, bem complicada. Poucos trechos com acostamento, pistas simples também. Durante a operação Dia do Trabalho, a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização com o uso de radares móveis e etilômetros. Nos feriados prolongados, a imprudência ainda é a principal causa de acidentes e de autuações. O foco será a fiscalização das infrações geradoras de acidente, como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, transitar em acostamentos, dirigir sob influência de álcool. Além da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar Rodoviária também está realizando ações para prevenir acidentes durante o feriado. Para chamar a atenção dos motoristas, profissionais de vários setores foram reunidos para realizar uma blitz educativa. Foram distribuídos panfletos com dicas de segurança no trânsito. Nós precisamos fazer com que o motorista seja consciente, entenda que não é só onde tem o radar fixo que ele deve manter aquela velocidade permitida não. Ele deve respeitar os limites de velocidade ao longo da rodovia. E realmente, essa indisciplina, ela tem que ser mudada, o motorista tem que mudar, haver uma mudança de comportamento para que ele possa realmente estar valorizando a vida dele, dos familiares dele e de outras pessoas. Os motoristas receberam as orientações e aprovaram a iniciativa da blitz educativa. Acho importante porque eu acho que o Brasil, os brasileiros, de uma forma geral, não precisam se conscientizar bastante em relação à segurança, uma direção defensiva e não cometer alguns abusos que a gente vê que são as principais causas de acidentes. Quanto mais informação disponível, melhor sempre. Os ônibus também foram parados e os passageiros orientados. O uso do cinto de segurança no banco traseiro e de cadeirinhas infantis foi destacado durante a ação. O cabo protegido, um boneco usado pela PM para educação no trânsito, participou da blitz. Ele deu dicas importantes para as crianças. Você quando entrar no carro do papai e no carro da mamãe, tem que utilizar a cadeirinha ou assento de elevação ou o bebê conforto. Davi, de nove anos, se divertiu com o boneco e mostrou que aprendeu a lição de segurança. Usar o cinto de sempre ter segurança. A polícia desvendou o mistério da morte de um bebê de apenas um ano e dois meses em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. A mãe, vejam só, teria asfixiado a filha com um travesseiro. A mulher que entrou e saiu de cabeça baixa é acusada de matar a própria filha, Maria Eduarda de Oliveira Brito, de um ano e dois meses. Questionada sobre os motivos do crime, Serena Silva de Oliveira, de dezenove anos, preferiu ficar em silêncio. Você se arrepende? Por que você voltou com o travesseiro para asfixiar a criança? E foi com esse mesmo semblante, sem esboçar qualquer reação, que Serena recebeu a notícia da morte da filha. Foi a frieza da mulher que chamou a atenção da delegada, que desconsiderou a hipótese de acidente por conta da negligência dos pais, conforme consta no boletim de ocorrência. Com a morte de Maria Eduarda, os pais e a avó materna foram ouvidos pela delegada. O depoimento da avó de Maria Eduarda foi fundamental para que a polícia desvendasse o caso em tão pouco tempo. Ela contou à delegada que o casal vivia dias conturbados, que Serena estava com depressão e que já tinha tentado tirar a própria vida três vezes. Depois de ouvir a avó, a delegada interrogou Serena por uma hora e meia. Ela confessou o crime. Ela falou que não queria matar, né? Ela queria o que então? É, segundo ela conta, ela não tinha a intenção de matar. Acredito que pela oitiva e pelo desespero dela ao perder, tentar perder o André, que falou que iria terminar com a relação deles, ela quis dar um susto, de forma que ele voltasse para casa, para ficar, só que ela assumiu o risco, né? De forma eventual, ainda que for eventual, ela assumiu o risco de produzir o resultado. Uma vez que a menina já tinha caído, batido a cabeça e asfixia numa criança de um ano e dois meses é fatal. O casal, que está preso em Ribeirão das Neves, vai responder pelo crime de homicídio com vários agravantes. Eles podem pegar até 20 anos de prisão. Ela foi atuada por homicídio ainda com motivo fútil e com emprego de asfixia. E o pai pela omissão, por ter podido e devido garantir que o resultado não acontecesse. Então ele responde também pela omissão e próprio, inclusive previsto no Código Penal. Você vai ver agora flagrantes de uma nova modalidade de crime que vem crescendo no país. É o golpe da nota. O homem chega com 100 reais em várias notas e pede para a operadora de caixa trocar por uma única cédula de 100. Enquanto ela confere o dinheiro, repare que o golpista separa 2 reais na mão. A mulher entrega a nota pedida. Com uma rapidez impressionante, o homem aplica o golpe e diz para a funcionária que ela deu a cédula errada para ele. A funcionária fica confusa e, acreditando no golpista, acaba entregando outras duas notas de 50. No fim, o homem sai levando 200 reais. No início deste mês, a Record TV mostrou outro caso. Uma mulher finge comprar uma mercadoria. Ela entrega ao comerciante uma nota de 100 reais. Ele vai até o interior da loja para trocar o dinheiro e, quando volta, a mulher desiste da compra. A vítima devolve a nota de 100. A suspeita rapidamente troca por uma de dois e aplica o mesmo golpe. Tamires também foi vítima. Ela conta que uma suposta cliente comprou cerca de 14 reais em mercadorias. A princípio, pagou com uma nota de 100 reais, mas desistiu da compra e pediu dinheiro de volta. A funcionária devolveu a cédula, mas, como nos outros casos, a golpista disse que recebeu uma nota de 2 reais no lugar. Ela começou a fazer barraco, falou, não, moça, você não me entregou, eu quero o meu dinheiro. Eu falei, moça, mas não tem nenhuma nota de 100 no caixa. Você está com a nota de 100, você pegou. Ela começou a fazer um barraco, falando assim, que estava atrasada. Aí, simplesmente, eu falei, mas, moça, não tem o que eu fazer. Ela só falou assim, então faz o seguinte, eu vou levar as mercadorias e você me dá o troco. A mulher levou a nota de 100, o troco de 86 e os produtos. Parece óbvio, mas o golpe tem pegado muitos trabalhadores de surpresa. Tem sido muito comum e serve de alerta para todos os comerciantes. A polícia militar tem informações sobre o crime, mas de maneira informal. Isso porque as vítimas não registram boletim de ocorrência. Quando acontecer esse fato, aciona a polícia militar para poder fazer o registro, de forma que nós tomamos conhecimento e, dessa forma, podemos ampliar o policiamento no local. E, mesmo assim, através das características do autor, nós podemos fazer abordagem em locais específicos que está acontecendo esse tipo de crime. Você acompanha agora outras informações do Estado nesta sexta-feira. Seis presos fugiram da penitenciária de segurança máxima Nelson Gria em Contagem. É a segunda fuga em uma semana. Os homens cerraram as grades da cela e escaparam pulando o muro com a ajuda de uma Tereza, que é uma espécie de corda com tecidos entrelaçados. Um helicóptero da polícia militar e agentes penitenciários fizeram buscas na região e conseguiram recapturar um dos presos. Um homem de 23 anos estava ferido e foi levado para o hospital. Desde dezembro, esta é a quinta fuga aqui na Nelson, Hungria. Durante a madrugada, enquanto era realizada a recontagem dos presos, houve uma nova tentativa de fuga. Treze detentos tentaram escapar, mas foram contidos. De Contagem, Regiane Moreira. Depois de vários incêndios aos ônibus do transporte coletivo em Uberlândia, a polícia militar registrou, desta vez, dois outros incêndios em carros de passeio. O motorista de um dos veículos contou que foi vítima de um assalto no bairro Aclimação. Os bandidos atearam fogo no carro, que ficou completamente destruído. O outro incêndio aconteceu próximo ao BR-365. Neste caso, o motorista conseguiu apagar o fogo usando um extintor de incêndio. De Uberlândia, Maria Clara Barros. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Desde 2012, a população idosa cresceu em média 5% e as mulheres compõem mais da metade desse grupo. Qual o segredo para viver até 79 anos? É ter saúde, né? Também é a primeira coisa, eu acho que é ter saúde, né? Porque a pessoa sem saúde não vai a 79 anos, né? O crescimento está associado à diminuição da taxa de natalidade, mas também à melhoria da qualidade de vida dos idosos. Esse fenômeno, ele inverte completamente o perfil da população brasileira, que era reconhecida até uma década atrás como, o Brasil era reconhecido como um país jovem. E hoje a gente está vendo que esse quadro está mudando. O estado do Rio de Janeiro é um dos com maior proporção de idosos. Eles já representam cerca de 20% da população. E esses números ficam bem visíveis aqui em Copacabana, na zona sul do Rio. O bairro já tem 13 idosos para cada 10 habitantes. Dona Arminda nasceu em 1947. É amiga de longa data da dona Cândida. Quer saber qual é o segredo para tanta longevidade? Gosto de viajar, gosto de cantar, gosto de participar. Eu acho que a vida está me dando um presente. Alunos de uma escola municipal de Poços de Caldas ganharam um aliado digital para aprender aquela tão temida matemática. O programa Conectados é uma parceria entre uma empresa de telecomunicações e a Secretaria Municipal de Educação da cidade e tem a função de melhorar o ensino da matéria por meio de jogos de computador. Richard é o estrategista da dupla. Gabriel é bom nas contas. Com o trabalho em equipe, foi fácil passar de fase no jogo. Tem que ter muita estratégia. Não é só conta. Precisa fazer estratégia, pensamento. Aí a gente aceita bastante. A gente está quase passando de todas as fases, né? Um vai ajudando o outro. Sim. Eu fico no mouse e ele vai falando para mim qual é o certo e qual é o errado. E aí dá certo? Dá. Olhando assim, até parece mais um desses milhares de joguinhos de computador. Mas só parece. Na verdade, esses alunos estão estudando uma das matérias consideradas mais difíceis para muita gente, a matemática. A ideia agradou e muito essa turminha. O legal do jogo é que tem que fazer a conta. Esse é o legal. Então fica uma forma mais animada de fazer conta. Fico. É melhor fazer conta aqui ou na sala de aula? Aqui. Porque a gente aprende brincando. Nem parece que está estudando matemática. A gente está mais se divertindo, né? É facinho. Você tem que... Tipo, a resposta está ali. Se você errar, depois aí eles ainda... Tipo, te dão um conselho da resposta ainda. Aí fica um pouco mais fácil para acertar. Os alunos do quinto ano da Escola Municipal Vitalina Rossi fazem parte da primeira turma do projeto Conectados. A ideia surgiu no ano passado e é uma parceria entre uma empresa de telecomunicações e a Secretaria de Educação de Poços de Caldas. As ferramentas metodológicas, elas fazem a diferença. Nós estamos vivendo um momento em que essa cultura digital está cada vez mais próxima do aluno. Ou precisa estar mais próxima porque é a linguagem dessas gerações. Então, instrumentalizar as escolas, os profissionais da escola, para essa outra linguagem que é mais atraente e mais significativa é nosso papel. Os jogos foram desenvolvidos por uma empresa especializada em ensino infantil. A proposta é fazer com que a matéria, que muitas vezes assusta os alunos, seja ensinada de forma mais agradável. Para romper com essa ideia de que a matemática é um desafio absolutamente impossível, alguns alunos têm a matemática de forma muito traumática. Então, você apresentando essa matemática por meio de jogos, de forma mais lúdica, você rompe com essa barreira que às vezes é até emocional por parte do aluno. Uma vez que é uma plataforma que integra jogos, que auxilia na construção do raciocínio abstrato da matemática, na concentração, na atenção, enfim, e na melhoria de habilidades importantes para a aprendizagem. Patrícia é gerente de inclusão digital. Ela afirma que trazer a realidade dos alunos dessa nova geração para dentro das salas de aula é um caminho interessante para auxiliar no aprendizado. A tecnologia, quando ela é utilizada de maneira adequada, principalmente mediada pelo professor, ela realmente, existem estudos que comprovam que ela realmente é um instrumento que melhora, sim, auxilia no processo de ensino-aprendizagem. E o jogo não é tão simples quanto parece, não, viu? Não adianta só fazer conta, é preciso ter estratégia. Aqui, por exemplo, nós temos um problemão. O barquinho suporta até 150 quilos. Os três personagens precisam passar para o outro lado da margem do rio. Porém, somando o peso de cada um deles, a gente chega ao peso total de 255 quilos. Dá para colocar tudo dentro do barco de uma vez só, H? Não. E aí, o Gabriel, que é o estrategista da dupla, já decidiu como é que tem que fazer para conseguir passar os três personagens para o lado de lá, né? Sim. Como é que tem que fazer? Primeiro você tem que pegar os dois mais leves. Aí você transporta o barquinho. Daí você volta o mais leve. E passa. Você pega o mais pesado e passa. Você pega esse mais leve. Leva até lá. Depois você busca os dois. De acordo com a diretora da escola, em apenas dez dias, o projeto vem dando bons resultados. Esse método é muito bom, porque primeiro que muda a metodologia, vai para uma coisa que é do universo deles, que é a tecnologia. E é uma coisa que, para eles, se torna mais fácil e mais agradável. Então, a gente já está vendo uma melhora na matemática nessa questão. Por enquanto, 14 escolas da cidade contam com o projeto, mas ele deve ser expandido para toda a rede pública de ensino. O nosso desafio é exatamente esse, né? Porque, embora haja o interesse das escolas, nós temos que estar com o laboratório de informática em funcionamento, né? Com a internet. E isso ainda não acontece em todas as escolas. Nós temos buscado colocar uma infraestrutura que, de fato, proporcione as condições necessárias para o projeto. Mas a gente acredita que, até o próximo ano, nós vamos ampliar essas 14 unidades. E isso ainda não acontece em todas as escolas. O assunto agora é saúde. Foi confirmada hoje a morte de uma mulher de 49 anos por febre amarela em Itajubá, no sul de Minas. Segundo uma nota enviada pela Secretaria de Saúde da cidade, a vítima morreu no dia 11 de abril deste ano. Ela não tinha tomado a vacina contra a doença. O local onde ela teria sido contaminada tem que ser investigado agora pela Secretaria de Estado da Saúde, uma vez que ela morava em Itajubá, mas passava os fins de semana na cidade de Pirango, o sul que também fica aqui no sul de Minas. A Prefeitura de Itajubá reafirma a necessidade de que todas as pessoas tomem a vacina contra a febre amarela. E quem ainda não foi vacinado deve procurar uma das unidades de saúde da cidade. Isso vale para todas as cidades do estado, obviamente. Vale lembrar também que somente esse ano, 155 pessoas já morreram por causa da febre amarela em todo o estado de Minas Gerais. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais concluíram um estudo sobre um vírus gigante, cerca de 50 vezes maior que os vírus já conhecidos. Ele foi descoberto em uma lagoa salgada no Pantanal. E por ter um DNA mais complexo, pode até ajudar no diagnóstico de doenças como a dengue. Ele é considerado o vírus mais longo do planeta e pode chegar a 2,3 micrômetros, a milésima parte do milímetro. O novo vírus foi batizado de Tupã, em homenagem a uma tribo indígena. Todo vírus é microscópico, ou seja, invisível a olho nu. Então, por que este é chamado gigante? É que o Tupã é cerca de 50 vezes maior do que os outros. Para se ter uma ideia, esta imagem compara o vírus da dengue, que seria do tamanho desta cabeça de alfinete, com o Tupã, que seria do tamanho desta esfera. A descoberta foi publicada em um dos jornais científicos mais importantes da Europa. O vírus gigante foi descoberto por pesquisadores mineiros e franceses há três anos em uma lagoa salgada no Pantanal. E foi levado até a Universidade Federal de Minas Gerais para ser estudado. Nós estamos muito orgulhosos porque foi uma pesquisa importante para a comunidade científica com ampla divulgação, não só no Brasil, mas também mundial. O genoma dele tem aproximadamente 1 milhão e 500 mil pares de letras químicas de DNA. O número é muito acima do encontrado em algumas bactérias. Com a descoberta, as pesquisadoras estudam a evolução dos vírus. O Tupã não transmite doença para os seres humanos. O objetivo dos cientistas é que, a partir dele, sejam produzidas proteínas para facilitar o diagnóstico de doenças, como a dengue. O Tupã é muito diferente dos outros vírus. Ele apresenta uma morfologia diferente e um genoma muito característico e muito complexo. E isso nunca tinha sido visto na virósfera. Então é completamente inovador. Agora preste atenção a essa próxima notícia. A alimentação saudável tem sido a principal indicação dos médicos para acabar com os problemas de visão. Pelo menos 10 alimentos são apontados como os mais eficientes. A cenoura, por exemplo, atrasa até o desenvolvimento da catarata. Joana tem 65 anos. Pelos exames, já tem indícios que desenvolverá a catarata, quando o cristalino, que é uma lente interna, começa a embaçar. Mas, por enquanto, o tratamento não tem relação com colírios e cirurgias. O doutor já falou para mim quais são as alimentações de legumes e verduras que eu posso comer, né? Então vou ter que começar a fazer a minha listra, né? Vou ter que fazer. É que antioxidantes presentes em alguns alimentos retardam o envelhecimento natural dos olhos. Dá para evitar também a degeneração macular, quando a retina começa a perder a nitidez. Os antioxidantes retardam, eles mantêm por mais tempo o cristalino transparente. Os alimentos também ajudam quando falta lubrificação nos olhos, a síndrome do olho seco. De acordo com especialistas, o consumo de vitamina C retarda a evolução da catarata em 35%. Tirando a predisposição genética, geralmente as doenças da visão começam a aparecer depois dos 40 anos e se agravam aos 60. Por isso os médicos aconselham começar a dieta que faz bem para os olhos o quanto antes. Um ano a pessoa se alimentando bem, se preocupando em manter essa alimentação mais saudável, né? Se preocupando com essa ingestão desses antioxidantes, eu acho que a pessoa já vai começar a sentir diferença. São vários os alimentos que podem ajudar. Cenoura, damasco, laranja, amora, verduras verdes escuras, brócolis, nozes, linhaça e peixes. A dieta que faz bem para os olhos precisa ser rica em vitamina C e ômega 3. Aqui a gente tem alguns exemplos de alimentos ricos nesses nutrientes e dá até para combiná-los, né? Isso, exatamente. Então nós temos aqui nutrientes, o ômega 3, como você citou, um antioxidante super importante para a saúde dos olhos. Presente nas nozes, presente no salmão, em outros peixes também, na linhaça que nós temos aqui. E aí a gente tem vitamina C presente na laranja, mas em outros alimentos que às vezes a gente não lembra quando a gente fala dela. Então, por exemplo, o pimentão, o maracujá, que inclusive está na época. O ovo é o principal deles, segundo nutricionistas. Ele é rico em luteína, uma substância também presente na retina e que precisa ser reposta. É um composto funcional, também com ação antioxidante e que vai estar muito mais presente em ovos caipiras do que em ovos convencionais. A maneira de preparo é importante para não perder as propriedades. É interessante que a gente não aqueça as fontes de vitamina C porque ela se perde com o calor. Porém, brócolis, polvo, os legumes, a gente pode cozinhar no vapor, seria a melhor técnica de preparo, ou assar, por exemplo, no forno, que às vezes a gente não faz, evitando usar imersão em água, né? Quando a gente cozinha do modo convencional. Porque a gente perde um pouco de nutriente quando a gente mergulha na água. Há dois anos, Luiz fez uma cirurgia de catarata. Ele ainda não sabia da dieta dos olhos, mas vai passar a fazer. Não só vou fazer, como vou alertar meus filhos. Porque é bom, né? Uma representação feita ao Ministério Público Federal em Belo Horizonte pelo advogado especialista em direito eleitoral Mauro Bonfim pode barrar a possível candidatura da ex-presidente Dilma Rousseff em Minas. Ela é cogitada a concorrer a uma vaga no Senado ou até na Câmara dos Deputados. A alegação é de que pela lei da ficha limpa, Dilma estaria impedida de disputar uma eleição. Em 2016, a ex-presidente foi processada pelo crime de responsabilidade fiscal, no caso que ficou conhecido como pedalada fiscal. Para o advogado, o Senado é um tribunal colegiado e, por isso, a petista estaria inelegível e impedida de disputar uma eleição pelo período de oito anos. Ou seja, até 2024. Outro questionamento que a petista não cumpriu, teria sido que ela não cumpriu o prazo de mudança de domicílio eleitoral. O Partido dos Trabalhadores ainda não se manifestou sobre o caso, mas a gente tem que ver qual tipo de motivação está por trás dessa representação, uma vez que o próprio Senado, quando caçou a ex-presidente, manteve, numa decisão até polêmica, os direitos políticos de Dilma. Se ela tem os direitos políticos, ela tem direito de se candidatar, quer concordemos ou não com isso. Não é isso que está em questão. Está em questão o que é direito dela. Vamos falar de esporte? O gruseiro goleou, para falar o mínimo, né? A Universidade do Chile, ontem, no Mineirão, por 7 a 0. A goleada colocou a Raposa na segunda posição do Grupo 5, na Libertadores. Antes da partida começar, a torcida estava confiante em uma reação do time a três jogos sem vencer. Ultimamente não tem jogado nada, então hoje vai ser para redimir o tanto que está tendo aí. Quando precisamos, o time corre atrás. Nós vamos buscar a justificação hoje dentro do Mineirão, hoje já está tudo encaminhado. E não faltaram apostas na vitória do Cruzeiro contra a Universidade de Chile, na quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O que você espera? Vitória, 3 a 0 hoje. 3 a 1 para o Cruzeiro. 3 a 1 hoje, Cruzeirão. Vai ser 4 a 0 para o Cruzeiro. Zero! E a equipe Celeste aproveitou todas as oportunidades. Entre elas, o desfalque da equipe adversária, com dois jogadores expulsos. O resultado deixa o time na segunda posição do Grupo 5 da Libertadores, empatado com o Alaú. Os dois têm 5 pontos, mas o Cruzeiro leva vantagem pelo saldo de gols. Hoje a gente demonstrou que, como o nosso time é forte, esse era o momento que todo mundo tinha que levantar a cabeça, levantar o astral no vestiário, nos treinos, fizemos isso e por isso uma vitória maravilhosa. Tem muita água para rolar, jogos muito difíceis, importantes para a gente, mas foi um jogo que nos coloca de novo na briga. 7 a 0 é algo marcante quase que para o resto da vida. Essa é a maior goleada da história do Cruzeiro, um clube centenário, que é um dos maiores vencedores na Libertadores. Então não é fácil fazer. E pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro joga domingo às 7 da noite contra o Internacional no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. E já o Atlético recebe o Corinthians também domingo. O pensamento na Cidade do Galo é só um, a vitória. O Campeonato Brasileiro mal começou e o Galo já vai pegar uma pedreira. O líder do Campeonato Corinthians. E se o Atlético pensa em conquistar títulos nesse ano, não é bom nem pensar em tropeçar num jogo como esse, viu? Fábio Santos e Elias já jogaram no time paulista. Mas e aí, Gustavo Blanco, você vê vantagem nisso? Com certeza o Fábio e o Elias vão passar alguma coisa para o Thiago, até da proposta do jogo do Corinthians, que eu acho que é uma filosofia que já vem de alguns anos. Então, como eles já jogaram lá, eles conhecem bastante. Nos duelos pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians se deu melhor. Nos 64 confrontos, foram 29 vitórias do time paulista contra 18 do Galo. E as duas equipes empataram 17 vezes. O time do Corinthians é um time muito bom. Se não for o melhor time do Brasil, é o time mais competitivo. Para a gente, eu acho que é uma partida muito importante, porque partida assim dá moral para o grupo, sabe? Então, eu acho que é uma partida boa para a gente vencer, para ganhar confiança e ter uma sequência boa pela frente. No ano passado, no primeiro turno, o Galo perdeu para o Corinthians. E no jogo de volta, empatou. Tá, mas já estamos em 2018, página virada. Agora o que interessa mesmo é a vitória. É um jogo diferente, tá? O nosso time é um time diferente. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, não só para eles, como para nós também. Porque a gente jogando dentro do nosso campo, nós vamos ser fortes. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Boa Esporte joga nesse momento em Florianópolis contra o Figueirense. A partida está 1 a 0 para o time de Santa Catarina. Você acompanha agora os outros jogos da rodada do fim de semana. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, amanhã tem apenas um jogo. O Botafogo recebe o Grêmio às 4 da tarde no estádio Newton Santos. No domingo, às 4 da tarde, tem Paraná e Esporte, Bahia e Atlético Paranaense, Fluminense e São Paulo no Maracanã, Ceará e Flamengo em Fortaleza e Palmeiras e Chapecoense na Arena Palmeiras. Às 7 da noite, o América joga no Independência contra o Vitória. Já pela Série C do Campeonato Brasileiro, amanhã o Tupi joga em casa às 4 da tarde contra o Operário do Paraná. No domingo, o Tombense joga contra o Luverdense fora de casa às 5 da tarde. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, a Caldense joga no domingo às 4 da tarde contra o Madureira no Ronaldão em Poços de Caldas. Já pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro, no domingo, tem Tupinambás e Guarani em Juiz de Fora às 11 da manhã. É o primeiro jogo da final da competição. Para você que está procurando o que fazer no fim de semana, começa amanhã em Poços de Caldas, a 13ª edição da Feira Nacional do Livro e Festival Literário, conhecido como Flipoços. Vão ser 100 expositores e 80 atrações. Uma das grandes novidades é a fantástica fábrica de livros. Puxa fio daqui, prega tecido ali, monta os estandes e coloca as prateleiras. Ufa, é tarefa que não acaba mais. Os trabalhos estão a todo vapor nos últimos ajustes para a 13ª edição da Feira Nacional do Livro e o Festival Literário, o Flipoços. São mais de 100 expositores e um total de 80 atrações nacionais e internacionais. O tema escolhido para a edição deste ano é a literatura e outros saberes. A gente elencou aí cinco áreas que a gente vai trabalhar mais diretamente, que é a parte de culturas milenares. Teremos mesas sobre a cultura islâmica, a cultura africana, que são muito interessantes, com lançamento de livros, inclusive. Teremos também mesas ligadas à área de tecnologia e mídias sociais, que é uma coisa bastante atual também e que também envolve esses outros saberes. Teremos também assuntos relacionados à saúde, bem-estar, filosofia e diversidades. O espaço, criado especialmente para as crianças, promete prender a atenção dos pequenos. Além disso, este ano, a feira também vai contar com um evento paralelo, em uma programação que vai acontecer no museu, ao lado do Teatro da Urca. Teremos também a participação de um grupo de artistas, escritores e cineastas, que farão parte, pela primeira vez, em Posto de Caldas, de uma residência literária e de arte chamada Casa Filos. Essa casa vai funcionar a partir do dia 3 até o dia 6, com a programação paralela intensa também, para outras formas de pensamentos, para outras formas de saberes. Bem adequado à temática do Flipoço 2018. E uma das atrações que promete chamar bastante atenção esse ano é exatamente esta daqui. A incrível máquina de livros. Posto de Caldas é a primeira cidade fora do estado de São Paulo a receber essa novidade. e ela funciona basicamente assim. Você coloca um livro já lido em bom estado, como esse aqui, neste local aqui. Depois, o próximo passo é escolher um tema. Temos aqui livros adulto e infantil. Vamos escolher um infantil. E, como num passe de mágica, a máquina te devolve um outro livro para uma nova leitura. Ricardo, totalmente lúdica essa ideia, né? É isso mesmo. A ideia é essa. Fazer de uma forma lúdica, de uma forma descontraída. Ver a reação das pessoas ao encontrar um livro que nem imaginam que vai ser. E ver a magia da transformação. Além dos organizadores, a expectativa também é grande entre os convidados e expositores. O escritor Tadeu Rodrigues é um deles. Autor de três livros, ele vai participar da primeira mesa de debates. Essa primeira mesa é um encontro dos escritores da cidade, né? Então, todo ano é uma celebração, porque às vezes você nem sabe que pessoa escreve ou quantos escritores novos estão surgindo. E essa mesa possibilita a gente ter um contato com todo mundo, ter um contato com as pessoas e trocar figurinha, porque são vários gênios, vários tipos. Além de muitas visitas, os expositores esperam vender bastante. A expectativa é só as melhores possíveis, diante do sucesso do evento passado. Para mim, eu acho que é o evento mais importante de Minas. Nós temos boas vendas, boa aceitação do culto. É um evento muito bom. A Flipoços começa amanhã e vai até o dia 6 de maio, no Espaço Cultural da Urca. O evento é todo gratuito e o que a gente pede em algumas dessas mesas mais disputadas, podemos dizer assim, é que as pessoas doem livros em troca dos ingressos. Hoje é sexta-feira, hoje é dia da gente saber o que tem de bom no fim de semana, além da Flipoços, é claro. E essa semana a gente tem um retorno aqui na bancada do Mais Notícias. Estou aqui com Larissa de Oliveira. Larissa, boa noite para você, bem-vinda de volta. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos de casa. Olha isso aí, é tanta atração boa que fica até difícil ficar em casa. Olha só. No Cultural Bar, em Juiz de Fora, hoje tem tributo a Mamonas Assassinas a partir de 11 da noite. Amanhã é a vez de Bicho Solto. Desejo tudo de melhor pra você. A brisa da minha vida é você. Farcão Alasca e Visco a partir de 11 da noite. E na Boate Privilégio, também em Juiz de Fora, amanhã tem Four Ladies e Menemal. No sul de Minas, muito rock e blues. Cervejas, cervejas, artesanais e gastronomia tomam conta de Caxambu até domingo. É o Caxambu Rock Blues com palcos temáticos montados no calçadão da cidade e Praça 16 de Setembro. E hoje tem a apresentação de Because, o espetáculo em Varginha, a partir de 9h30 da noite no Teatro Capitólio, com apoio da Rede Mais Record TV. Because é uma montagem cênica musical que narra a trajetória de um jovem em busca de respostas para suas questões existenciais. A narrativa é feita pela poesia das canções dos Beatles. E hoje começa também a quarta edição da Festa do Marmelo na cidade de Delfim Moreira. Atrações culturais e gastronômicas, entre elas a Sopa de Marmelo, que é patrimônio cultural tombado da cidade. Nos quatro dias de evento estão programadas várias oficinas, apresentações circenses, exposição e venda de produtos derivados do marmelo, do leite, azeites orgânicos, além de bares e restaurantes no local, shows com bandas da região. A festa vai até o dia 1º de maio. Para comemorar o Dia do Trabalhador no próximo dia 1º de maio, a Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria de Turismo e Comércio, trabalham na produção de uma festa com a Elétrica Banda. A apresentação será na Concha Acústica e o evento terá início às 8 da noite. No norte de Minas, hoje tem Summer Fest a partir das 5 da tarde, no Parque de Exposições de Montes Claros. Entre as atrações, Denis BH, Samba Cana, Marcelo e Matheus Machuquei meu coração em pedaços Não quero saber de amar Tô embarcando pro espaço E bamba uê Pra todos os gostos. Agora, eu vi que a gente falou de Júnior Lima, pra quem não sabe, é o Júnior da Sandy, né? Ele tem um trabalho focado nas baladas, é isso? É isso mesmo, Luiz. O músico que começou a carreira ainda muito jovem, com apenas 6 anos de idade, ao lado da irmã Sandy, com quem teve dupla até o ano de 2007, perdão, hoje trabalha também como produtor musical e é multi-instrumentista. O Júnior passou por bandas de pop rock, mas se identificou o mesmo, foi com a música eletrônica. Manimal é o segundo trabalho de Júnior Lima no segmento. Tá se dando bem? Ele foi fazendo o mato, Maria Chiquinha. Agora, o sucesso dos Mamonas Assassinas foi tão grande que já passaram 22 anos da morte deles, aquele acidente horroroso, mas até hoje a gente ainda vê homenagens à banda, né? É verdade, Luiz. Realmente é um trabalho inesquecível e repleto de homenagens. Acredito que tudo partiu da inovação, carisma e criatividade dos músicos. Só pra se ter uma ideia, o último álbum da banda intitulado Mamonas Assassinas, lançado em 1995, vendeu mais de 3 milhões de cópias no Brasil. Vale lembrar que a carreira do grupo durou pouco mais de 7 meses. Muito bem, obrigado. Boa noite pra você até sexta. Boa noite, boa noite a todos de casa. Até lá. Mais notícias de hoje fica por aqui. Nós voltamos segunda-feira. Bom fim de semana pra você.